Aqui sentado na calçada Só um copo de cerveja pra te esquecer Você partiu e foi embora E me deixou aqui sozinho Nem sei o que fazer Te ligo e te peço que volta Tô te implorando, tô na solidão Estou bebe, estou nessa paixão Porque tu me deixou Mais fácil sei que vai passar Essa saudade se tu não voltar Vou me curando, vou de bar em bar Pra esquecer essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar essa ferida do meu coração Que a partir de hoje eu não quero mais não Sofrer por um amor de uma mulher bandida Te ligo e te peço que volta Te implorando, tô na solidão Estou bebe, estou nessa paixão Porque tu me deixou Mais fácil sei que vai passar Essa saudade se tu não voltar Tô me curando, vou de bar em bar Pra esquecer essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar essa ferida do meu coração Que a partir de hoje eu não quero mais não Que a partir de hoje eu não quero mais não Sofrer por um amor de uma mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Essa saudade se tu não voltar Tô me curando, vou de bar em bar Pra esquecer essa mulher bandida Mais fácil sei que vai passar Vou curar essa ferida do meu coração Que a partir de hoje eu não quero mais não Sofrer por um amor de uma mulher bandida Vem no piseiro apaixonado Alô meu parceiro, carequinha Obrigado pela letra, meu irmão Estamos juntos Bora balançar Quando eu vi você Passando pela rua Dobrando uma esquina Se escondendo de mim Olhos tão faminhos Eu com vontade de te ver Passa o tempo E eu sem você Olho na rua E não vejo ninguém Saudade incomoda Silêncio não me faz bem Sentimentos são palavras Que Deus inventou Dói por dentro E machuca o coração Se você não me queria Se você não me queria Por que brincou comigo Alimentando as falsas esperanças desse amor Vai embora Vai embora Vai embora dos meus sonhos E eu vou ser feliz Com outro amor Com outro amor Se você não me faz bem Se você não me faz bem Que eu vou ser feliz Que eu vou ser feliz Com outro amor Bora balançar Bora balançar O negócio bom É o pitivo de teclado Bora balançar Sucesso não Parei Parei Pensei Quase pra ver Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outro aí Bento você ficar contra a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Está batendo muito mais de um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja O negócio bom Esse arista gosta pisada no marquês Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Tô sofrendo na noite Tô sofrendo muito mais de um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja O negócio bom Chama o pitbull O pitbull dos teclados Tumig se balança Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Pisa Bora balançar papai Sucesso Vem comigo assim ó Liga o paredão Bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque gelo Bota pra descer Hoje tem piseiro Na pisada do vaqueiro Liga o paredão Bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque gelo Bota pra descer Hoje tem piseiro Na pisada do vaqueiro E o o o O meu piseiro é show E o o o O vaqueiro já chegou E o o o O meu piseiro é show E o o o O vaqueiro já chegou Bora balançar Paredão Márcio Sô Lá em Pedro Sigo No Piauí Bora Miguelzinho No Paredão Estoura pai Bora Liga o paredão Bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque gelo Bota pra descer Hoje tem piseiro Na pisada do vaqueiro Liga o paredão Bota pra adorar As novinhas tão chegando Doida pra rebolar Desce o uísque gelo Bota pra descer Hoje tem piseiro Na pisada do vaqueiro Ê ô Ê ô O meu piseiro é show Ê ô Ê ô O vaqueiro já chegou Ê ô Ê ô O meu piseiro é show Ê ô Ê ô O vaqueiro já chegou E-oh, e-oh O meu piseiro é show E-oh, e-oh O vaqueiro já chegou Bora! Bora ali o show! Ô, negócio é bom! Bora, meu parceiro do espiribuga Meu parceiro aqui na Arugiana Vem do piseiro do vaqueiro E-oh, e-oh O meu piseiro é show E-oh, e-oh O vaqueiro já chegou E-oh, e-oh O meu piseiro é show E-oh, e-oh O vaqueiro já chegou Bora ali o show! O pitch com os teclados Bora! Ô, negócio é bom! Pisa! Chama no swing diferente do vaqueiro Se prepara, mulherada, que a putaria vai começar, papai Chama no swing diferente do vaqueiro Chama ali o show! Vai! Pisa, pisa, pisa Sucesso não! Ô, negócio sumo! Bora! Bora, manança! E se arres teu costa e pisada no vaqueiro Chama! Vou morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Vou morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Chega na sexta-feira Vou cair no forro, vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha e vou tomar pinto Até amanhecer no dia Ela vai Chega na sexta-feira Vou cair no forro, vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha e vou tomar pinto Até amanhecer no dia Chama! Ô, morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Ô, morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Chama ali o chão O beat dos teclados Bora! Zuliga! Pisa! Pisa! Sucesso não! Bora balançar! Tira o pé do chão! Ô, morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Ô, morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Chega na sexta-feira Vou cair no forro Vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha E vou tomar pinta Até amanhecer um dia ela vai Chama! Chega na sexta-feira Vou cair no forro Vou cair na zoeira Vou arrochar um nó Vou pegar uma novinha E vou tomar pinta Até amanhecer um dia Bora! Ô, morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Ô, morena dos cabelos caixado A cintura fina do bumbum arrebentado Se você não voltar, eu vou em me lascar Segunda, segunda eu vou em morar no bar Bora balançar Piciar de seu costa e pisar no bar Ô, nego assunto Chama ali o show Vai! Pisa, pisa, pisa Sucesso no Bora balançar, papai Música 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 heading Obrigado.